Música Chegamos então ao final das 12 dicas para tornar a sua equipe mais produtiva. Se você está assistindo somente hoje, saiba que essas 12 dicas vieram de uma pesquisa de uma empresa chamada Gallup, feita com mais de 400 instituições globais, pesquisando mais de 80 mil gestores. Então, se você não assistiu os outros vídeos, corre aí no canal, procura por eles e o ideal é que você assista na ordem e vá aplicando a cada semana uma dessas dicas. A dica de número 12 é uma dica que eu brinquei no último vídeo como sendo uma dica matadora, por quê? Ela é a dica que mantém tudo isso vivo. É a dica de aprendizado contínuo. Música Ou seja, é vital para que uma empresa, uma equipe se torne muito produtiva, que ela continue sempre aprendendo novas formas de fazer as coisas ainda melhor. Eu tenho alguns gestores que eu trabalho no processo de coach ou de orientação profissional e pessoal, em que eles sempre falam, poxa Gilberto, mas eu vou ter que tirar um novo coelho da cartola esse mês. Exatamente. Todos os meses você tem que tirar um coelho de uma cor diferente, com uma mancha diferente, que faça uma gracinha diferente. Então você tem que sempre criar condições da sua equipe e continuar aprendendo. Trazendo alguém de fora para falar de um tema novo, um tema diferente, não corriqueiro da sua empresa. Trazendo um tema novo para as pessoas estudarem. Realizando encontros em que as pessoas possam compartilhar experiências e aprendizados. O grande lance é o seguinte, as pessoas precisam aprender que elas estão, elas precisam sentir que elas estão aprendendo. Porque quando eu sinto que eu estou aprendendo, naturalmente quando eu aprendo eu me transformo. Quando eu aprendo eu me desenvolvo. Quando eu aprendo eu me torno mais capaz. Então não tem como eu me tornar mais capaz, não tem como eu me sentir mais capaz sem aprendizado. O aprendizado, num certo sentido, faz com que o processo evolutivo continue. Então, por que essa dica é tão importante? Porque muitas vezes a gente acha que o dia a dia é o suficiente para que as pessoas possam aprender e evoluir. Mas na verdade precisamos ter momentos estruturados, pensados, para gerar desenvolvimento na nossa equipe. Se você analisar nos últimos seis meses, quantas vezes você parou com a sua equipe para gerar um tipo de aprendizado diferente. Você propôs um aprendizado, uma coisa nova para todos que estão ali. Às vezes você pode fazer isso no individual, criando um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Onde aquela pessoa vai ter uma quantidade de informações, ou seja, ela vai ser convidada a desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes específicas para ela exercer bem a função que ela está hoje. Mas você também pode pensar em gerar aprendizado mútuo para toda a sua equipe, compartilhando informações, conhecimentos e ferramentas onde todos possam aprender e se tornarem seres humanos ainda melhores e profissionais ainda mais produtivos. Então, estão aí as 12 dicas que podem turbinar a produtividade da sua equipe. A nossa experiência é, qualquer gestor que realmente se dedique e combine essas 12 dicas durante seis meses, verá a produtividade da sua equipe crescer significativamente. Isso, então, só requer atitude. Não requer nenhum investimento financeiro, a não ser no item que é dar recursos para as pessoas. Às vezes a empresa vai ter que investir em recursos como um ambiente melhor, climatização, ergonomia. As vezes é software, as vezes é hardware. Então, obviamente, na hora dos recursos, talvez requeira algum tipo de investimento. Mas a maior parte dessas 12 dicas é uma questão apenas de atitude do gestor. E você pode começar imediatamente, sem nenhum tipo de investimento financeiro, apenas com o seu tempo, a sua inteligência e a sua energia. Então, essas foram as 12 dicas desta série. Em breve lançaremos uma nova. Só para recapitular, vamos lá. A primeira dica que vimos na série é clareza de entrega, as pessoas saberem exatamente o que precisam fazer. A segunda, terem os recursos mínimos necessários para realizarem a sua função. A terceira, fazer o melhor que faz, ou seja, a pessoa certa no lugar certo, onde as habilidades naturais dessa pessoa possam fluir naturalmente. A quarta, reconhecimento, sempre que uma pessoa fizer progresso, evolução, que seja em qualidade, diminuindo o tempo ou diminuindo o custo. A quinta, demonstrar que você se importa com a sua equipe. A equipe precisa sentir que você verdadeiramente se importa com cada pessoa. Encorajar cada pessoa ao desenvolvimento é a dica de número 6. Ou seja, você sempre estimular a pessoa a ir mais além de onde ela já foi. Aprender coisas novas, sair da zona de conforto, desenvolver novas habilidades. A sétima dica é você criar um espaço para que as pessoas possam opinar, dar as suas opiniões sobre o que fazer, como fazer, por que fazer e quando fazer. A oitava dica é você ajudar as pessoas a perceberem a importância de cada coisa que elas fazem. Cada pessoa precisa perceber que aquilo que ela faz tem valor para a organização. A nona dica é estimular um ambiente de execução impecável. Lembra do exemplo que eu dei sobre gramado. Ou seja, existem locais no mundo que quando a gente chega lá nós nos sentimos convidados a nos comportar de uma forma diferente. Então, como criar um ambiente na nossa equipe, que qualquer pessoa que chegue no nosso departamento, na nossa área, se sinta convidada a trabalhar de forma excepcional, de forma impecável. A décima dica é criar um ambiente onde as pessoas possam ter os seus melhores amigos no ambiente de trabalho. A décima primeira dica é estimular e conversar o progresso pessoal das pessoas. Ou seja, mostrar para as pessoas que você percebe onde elas estão progredindo. E ter conversas sobre quais são os próximos passos na carreira dessa pessoa dentro da organização. E a décima segunda dica é o aprendizado contínuo. Ou seja, essas 12 dicas formam a base essencial de um dos módulos da nossa formação em gestão contemporânea, chamado desenvolvimento de pessoas. Essas 12 dicas são vistas nesse módulo e como aplicar todas elas no nível prático dentro da sua organização. Então, fica aí as 12 dicas para você aplicar o mais rápido possível e ver a performance da sua equipe ser turbinada. Te espero aqui, daqui a alguns dias, com uma nova série de dicas sobre algum tema novo. E se você quiser um tema específico, coloque aqui para que a gente possa construir uma série especialmente para você. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.